Hey Marceline Mano eu vou te salvar Sei que todo demônio merece amar Sei que todo demônio que eu vou cortar Vai ter o perdão, eu sou o que vai raiar Não vou falhar, a espada negra vai libertar Dá água pro fogo, hoje vou dançar Nem que a marca cresça e a vida diminui A história é triste, tem Chora ou desiste, treina Respira e se concentra Até meu alfato sente Que eu não vou falhar Serendo os pilares e eu vou honrar As chamas que apagaram, as levas que dissiparam Os insetos que esmagaram, os demônios que estavam em ti Respira Eu me sinto filho do sol Veja o céu azul em mim Eu me sinto filho do sol Veja o céu azul em mim